Amigos do Sport TV, um grande abraço, mais uma vez, bom dia. Vamos para a segunda sessão de treinos livres e a décima primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Estamos com as imagens do circuito de Nevers em Manicourt, na França. A corrida domingo vai ter 70 voltas, são 70 voltas previstas para domingo. A pista que tem 4.411 metros, estamos a poucos instantes no início da segunda sessão de treinos livres. Na primeira sessão, o polonês Robert Kubica da BMW marcou 1.16794 e foi o piloto mais rápido. Anthony Davidson da Honda foi o segundo mais rápido com 1.17133. E dos pilotos titulares, Jenson Button, também da Honda, foi o terceiro colocado, foi o mais rápido dos titulares com 1.18160. A verdade é que dos 29 pilotos inscritos para essa prova com titulares e pilotos de testes, não foram todos que foram para a pista. Nós tivemos a participação de apenas 16 pilotos dos 29 que realmente marcaram tempos. Esse é o Anthony Davidson, piloto de testes da Honda, que já já vai para a pista. Preocupação muito grande nesse momento é com a temperatura do asfalto. Na primeira sessão a temperatura estava na marca dos 41 graus, aí você vê o Felipe Massa conversando. E claro, vai já já vir para a pista também. A temperatura ambiente estava beirando a casa dos 28 graus. E Pedro Della Rosa aparece mais uma vez aí, ele foi para a pista, deu uma volta, a volta de instalação, a volta de checagem do equipamento. Ele que, sem dúvida, é a principal atração da McLaren com a saída de Juan Pablo Montoya. Ele passa a vaga de titular para esse final de temporada. Nesse momento luz verde e os carros estão liberados para irem à pista nesta segunda sessão de treinos livres. E logo ali o Cúbica já saiu ali, já passou da linha do boxe e vai treinando largada. Estamos aí com a segunda sessão de treinos livres. Esse final de semana temos também a GP2 e o Mundial de Moto Velocidade em Sacha e Rio. Portanto, um final de semana em altíssima velocidade em quatro e também em duas rodas. Aqui ao meu lado, Lito Cavalcante, primeira sessão deu Cúbica. Aliás, ele tem sido o grande astro das três últimas corridas, sempre na sexta-feira. Ele tem, nas sextas-feiras, ele tem brilhado a bordo do seu BMW. Vamos então para a segunda sessão de treinos. Mais uma vez, um grande abraço, bom dia, um prazer estar ao seu lado, Lito. Um grande abraço, Sérgio. Bom dia para você e para o telespectador do Sport TV. Prazer é todo meu, Sérgio. Voltamos aí a Manicur, temperatura muito alta. Uma pista que é caracterizada exatamente pela influência da temperatura no desempenho dos carros, ou melhor, dos pneus. Um asfalto que absorve muito calor. E que com os pneus, hoje em dia, que são pneus muito no limite, com a janela operacional, com a faixa de temperatura ideal muito estreita, até a passagem de uma nuvem pode afetar, para o bem ou para o mal, o desempenho de um pneu em determinados momentos. Isso se transforma num quebra-cabeças muito grande para os engenheiros, que na pista em si não têm muitas dificuldades. Então, a pista com retas mais ou menos longas, curvas de baixa velocidade, três turvas das três. Alguns carros fazem três de todas as curvas do circuito em primeira marcha, alguns fazem duas em primeira e uma em segunda, mas, de qualquer maneira, é um circuito que exige muita tração e, por isso, sacrifica muito os pneus traseiros. É também por essa característica. É um circuito que exige pressão na dinâmica de média para alta, bastante carga, não tanto quanto mônaco, por exemplo, mas é um circuito dos circuitos naturais, dos circuitos constantes, é um dos que exige mais carga de pressão, mais carga de dinâmica. Vamos curtir nesse início de segunda sessão, uma voltinha aí com a Alexander Wulz na pista do circuito de Denver. Sérgio, vale a pena chamar a atenção do telespectador quando voltar a aparecer a câmera no bordo, a ausência de vibrações. É extremamente liso o asfalto, o que permite, então, que os carros sejam regulados com muito pouca altura em relação ao solo. são muito baixos, o que traz um outro problema. Na chicane da entrada da reta de boxe, a única em que as zebras são altas, existe o risco dos pilotos quebrarem os aeropólios dianteiros, os espólios, já que na prova de classificação, sem dúvida, eles vão vir por cima da zebra. Na corrida, eles mudam um pouco a trajetória, mas na hora do tempo, na hora de mandar o melhor tempo possível para definir que posição vai se largar, os pilotos que vão fazer, vão tirar uma reta, e aí é complicado. Aí os pontos do circuito, acabou de fazer a curva 13, ele vai para uma quase reta, né? Essa é a 14. Curva do Luceu. E aí a curva 15. E dá logo acesso à reta dos boxes. E o Wulz completa com 20,252. É o primeiro a marcar tempo mais rápido. Alexander Wulz ainda longe do 1,17. Aliás, 1,16. 794, mas olha, você vê por que está longe. Olha a errada que o Wulz deu. Foi exatamente na 15 ali. Deu essa errada, teve que tirar o pé. Aí perdeu muito tempo o Alexander Wulz da Williams. Aí você vê o Kimi Raikkonen. E os primeiros tempos estão aí na tela. Wulz, Sutil, Dong, Boss, Kubi, Kayane e Yamamoto. E aí o Anthony Davidson. Sérgio, como referência para aquelas espectadores do Sport TV, a última pole position, aí em Manicur, no ano passado, lá em Pernambuense usava os pneus duros que teriam que virar a prova de classificação e também toda a corrida, foi a 1 minuto, 14 segundos, 410 milésimos do Fernando Alonso. A última pole com pneus macios, que foi 2004, também do Fernando Alonso, que é um tempo mais, é uma condição mais próxima dos pneus que se tem hoje, foi 1 minuto, 13 segundos, 698 milésimos, também do Fernando Alonso. Só que com motor de 10 cilindros. Agora a Fórmula 1 usa motor não mais 10 cilindros, 3 mil cilindrados, e sim 8 cilindros, 2 mil e 400 cilindrados. Agora o recorde de pole position é do grande ausente, do grande assunto, dessa semana na Fórmula 1, colombiano Juan Pablo Montoya, que fez a pole position de 2002, com 1 minuto, 11 segundos, 985 milésimos. Só que em 2003, o circuito foi ligeiramente modificado, então esse recorde fica para a história, mas já não é comparável com os tempos obtidos nessa nova configuração. Falamos logo no início da manhã, a primeira sessão aconteceu às 6 horas, horário de Brasília. Falamos aqui sobre o Juan Pablo Montoya, ele que está indo para a NASCA, está indo para essa categoria americana, que corre em circuitos ovais. Ele vai fazer uma adaptação, contratado pelo Chip Ganass, ele vai fazer uma adaptação na Busch Series, que é uma espécie de divisão de acesso, de segunda divisão da NASCA, com carros com uma potência entre 450 e 470 HP, para fazer uma adaptação, aí sim para partir, com certeza, para a temporada 2007. E fazer um bom papel, uma boa figura na temporada 2007, a bordo dessa categoria, que é uma, se não a mais competitiva do mundo, com 43 carros na pista, Lito. É, Sérgio, ele foi, dependendo do lado em que se está, ele foi tanto criticado, quanto foi admirado por sua decisão de virar as costas para a Fórmula 1. Alguns, os que defendem incondicionalmente a Fórmula 1, disseram que ele saiu antes de ser expelido. Outros dizem, e é verdade, admitidamente verdade, que ele tinha possibilidades na equipe RBR, e também na equipe Williams, que ele estava conversando com o Frank Williams. Foi o Frank Williams, que aliás, veio a público, terceiro elogio. Olha aí, a equipe colombiana, boa sorte, o Juan Pablo Montoya. Mas o fato é que uma das coisas que se falou é que ele não aguentaria com certeza o ritmo de 36 corridas no ano. Olha o que o Jaqueline Lever deu a resposta mais do que lógico, mais do que certo, ele falou, ora, na NASCAR anda-se menos do que na Fórmula 1, porque na Fórmula 1 você corre sexta, sábado e domingo, e na terça-feira você está testando de novo até a sexta-feira. Então, no final das contas, o piloto não trabalha mais na NASCAR do que na Fórmula 1. E, de qualquer maneira, o motivo pelo qual, os motivos pelo qual o Espírito Juan Pablo montou a legota do estado da Fórmula 1 foi, primeiro, que ele não era bem tratado lá e que é um ambiente em que a disputa não é bem vista, porque quando você bate rodas com outro piloto, uma coisa que é normal em qualquer categoria da Fórmula 1, você é tratado como um animal e que ele realmente não se sentia feliz ali e que para ele é importante ele estar num lugar em que ele se sinta uma parte se sinta integrando o ambiente. Temperatura da pista e ambiente subiu demais, 51 graus a temperatura da pista e 35 graus a temperatura ambiente, o que nos dá uma ideia, Lito, e nós estamos exatamente na hora, o horário de Brasília, 9 horas e 8 minutos, essa hora em que a prova domingo já estará sendo realizada, nós temos uma temperatura de 35 graus, é muito quente até para os padrões de verão da Europa. É, Sérgio, não há dúvida que é uma temperatura muito alta e é uma temperatura que abre também a possibilidade, que não é absolutamente fora de cogitação, de pancadas de chuva. Você vê o Nico Rosbeck sendo colocado ali, o cito de segurança, lança os itens necessários ali e já já ele vem para a pista. Tínhamos dado uma informação aqui que a Williams ia trocar o motor do Nico, o que não vai acontecer, né, Lito? Por enquanto, né, Sérgio? Esse motor passou, quando não foi o piloto, foi admitido na antiequipe, causou uma passagem, uma ultrapassagem da limitação de rotação e da limitação de giros do motor e há suspeita de que isso tenha causado danos ao motor. Então, nessa segunda sessão, a Coso vai acompanhar de perto e aí pode ser que, caso se se constate mesmo algum dano ao motor, aí ele vai ser trocado pela nova, pela nova evolução da Coso, a sexta pequena evolução de seu motores que a Coso está trazendo e já tem, já está sendo usado pelo Marco Weber. Já, já, Michael Schumacher na pista e aí você vê Ralf Schumacher que foi vencedor dessa prova em 2003. Largou na polo posição e venceu a prova com o Williams em 2003. Certo, só completando a formação do motor da Coso, está sendo usado pelo Marco Weber e pelo terceiro piloto, Alexander Busse. Alexander Busse que teve problemas durante a primeira sessão de treinos, andou pouco, não foi publicado, não foi dito qual foi a razão desse problema, mas pode ter sido o novo motor. Dos pilotos que estão na pista, quatro já tiveram vitórias. O Schumacher foi quem mais venceu em toda a história do grande prêmio da França, disputado desde 1950. Schumacher tem sete vitórias e três polo positions. Ralf Schumacher como informamos há pouco, tem uma vitória e uma polo position. David Coulter tem uma vitória, aconteceu em 2000, e o Alonso tem uma vitória e duas polo positions. Ele foi polo em 2004 e 2005 e venceu a prova no ano passado. E você vê como é que trabalha a suspensão do carro da Toyota com o Ralf Schumacher atacando ali as zebras e é um ponto em que o Lito chamou atenção na primeira sessão de treinos. É um dos poucos pontos onde a zebra é um pouquinho mais alta do que as outras. Não é nesse ponto aí, mas é um ponto onde a imagem recuperada estava sendo mostrada em câmera lenta ali. Sérgio, uma das surpresas que se vê também no histórico de recorde do Manicuz é que a melhor volta de cada das corridas um dos maiores detentores ou o melhor o maior detentor dos pilotos que estão em atividade na Fórmula 1 hoje que tem o maior número de melhores voltas das corridas do Montanha da França é David Coulter que obteve esse recorde em 98, 99, 2000 2001 e 2002 sucessivamente quando ele ainda guiava pela McLaren depois é que veio a melhor volta do João Paulo Montanha em 2003 mas o recorde de volta ainda pertence ao Coulter com um 15 045 Anthony Davidson tem um 19 261 enquanto a gente tem a imagem de dentro do boxe da Renault com o motor acionado ali do carro do Alonso portanto Anthony Davidson tem o melhor tempo até agora na segunda sessão porque a primeira sessão foi dominada pelo Cúbica que marcou um 16 794 algumas curiosidades sobre esse GP que é disputado desde 50 foi disputado nas pistas de Paul Ricard e de Jean Prenouat em Paul Ricard Nelson Angelo Piquet Nelson Piquet pai de Nelson Angelo Piquet Nelson Piquet tricampeão mundial foi o único brasileiro a vencer em 1985 na pista de Paul Ricard e o Ayrton Senna em 1986 conseguiu a Polo Position também a única Polo Position de um brasileiro nessa pista aliás desculpe a única não porque o Rubinho em 99 também de Ferrari cravou a Polo Position quando o Heinz Charles Frenzen foi o vencedor dessa prova portanto Senna e Rubinho conquistaram a Polo Position o Piquet foi o que conseguiu a vitória Nelson Piquet venceu em 1985 falando de Nelson Angelo Piquet vamos falar um pouquinho dos tempos também da GP2 a GP2 que tem mais uma etapa mais um round e sempre rodadas duplas Adam Carroll foi o mais rápido na sessão de treinos livres a segunda sessão de treinos livres 1-24-4-5-6 o Yoshimoto foi segundo 1-24-6-2-4 Nelson Angelo Piquet ficou com 1-24-6-3-6 na terceira posição Lewis Hamilton que é um dos que tem talvez aí uma possibilidade de guiar no ano que vem para a McLaren líder do campeonato foi a nona fez apenas o nono melhor tempo uma posição atrás do Alexandre Premat que é o seu companheiro de equipe da equipe Arte Grand Prix equipe francesa que vai dominando a temporada 2006 o Xandinho Negrão foi o 18º e o Lucas de Graça com todos os seus problemas na Durango foi apenas 23º colocado Lito a prova amanhã acontece a partir das 11 da manhã e no domingo a partir das 5 da manhã portanto você tem encontro na GP2 preliminar da Fórmula 1 sábado 11 da manhã e domingo a partir das 5 horas Lito é Sérgio foi um bom começo para o Nelson Piquet Nelson Ângelo na GP2 mas não convém a gente não pode se enganar o Hamilton é um piloto cerebral é um piloto de muito trabalho a equipe Arte Grand Prix é uma equipe excelente está correndo em casa conhece o Manicur muito bem sem dúvida mais do que as outras equipes então é de se esperar mais um duelo mais um bom duelo entre Nelson Piquet Lewis Hamilton e vários outros pilotos Adam Carroll está em ascensão Massa vem pela primeira vez para a pista fez a Installation Lap e agora vem para a volta rápida já detonando o tempo do Anthony Davidson vamos ver na linha de chegada aí Massa faz o S de entrada da reta e passa a 1.19.222 e é o mais rápido nessa segunda sessão Lito fracionalmente mais rápido 39 milésimos mais rápido do que o Anthony Davidson o que não deixa de ser um mérito porque ele não é piloto de sexta-feira então ele não usa o motor no limite de rotações não usa as marchas corretas as marchas são um pouco mais longas e você vê que o Massa vem aí em seu melhor estilo o estilo de procurar sempre o limite de aderência do carro é cometendo pequenos erros ali que roubaram dele com certeza ali frações de segundo mas conseguiu bater o tempo do Anthony Davidson portanto Felipe Massa e aí está o Bicau Schumacher que já já vem para a pista também Schumacher venceu em 94 de Ferrari em 95 também de Ferrari depois 97 98 2001 2002 e 2004 todas as vitórias a bordo da Ferrari Schumacher que tem também 4 pole positions conquistou em 99 perdão em 96 e 97 em 2000 desculpe 4 não mas 3 são as pole positions do Schumacher saída na pista aí foi o Sutil 5 da família já que o Ralf também tem a pole position de 2001 e 2003 exatamente esse é o Adrian Sutil que deu uma escapada na pista ele está no lugar hoje do Giorgio Mondini como piloto de testes da MF1 e o Massa continua andando forte aí defendendo a sua primeira posição nessa segunda sessão de treinos livres agora é Massa versus Massa ele está tentando melhorar seu próprio tempo seu próprio sua própria melhor Massa Massa versus Massa ele passa 276 milésimos acima do seu melhor tempo o que eu acredito que se deva a elevação da temperatura do asfalto o pneu agora já na segunda volta lançada vem bem mais quente o que explicaria ele tomar tanto tempo em um só trecho são 5 horas para frente o horário francês são 9 e 16 14 e 16 na França 9 e 16 no Brasil o horário de Brasília portanto essa é a temperatura se tudo continuar como está é a temperatura que os pilotos vão encontrar para a sessão de classificação e também para a corrida no domingo Massa não consegue bater o seu próprio tempo faz 1,19 475 perdeu 5 quilômetros de velocidade na passagem da linha de chegada essa que é a zebra alta do circuito você vê como é que ele ataca a zebra e o carro quica de frente tira uma das rodas sempre de frente vamos ver de novo no detalhe e esse é um desafio dos engenheiros porque nessa levantada os pneus perdem tração os pneus frazeiros perdem a aderência perde-se de tração e uma aceleração às vezes o piloto na hora que acelera a roda ainda não está com toda a aderência há possibilidade de passagem de rio mesmo com a controla de tração depende da aderência Michael Schumacher vem para a pista Massa, Davidson, Trulli, Dorbos, Succio, Speed, Wurse e Ralf Schumacher os oito primeiros Scott Speed ali na sexta posição o americano ocupando a sexta posição nesse segundo treino livre Scott Speed que corre pela STR que teve não com ele mas com o piloto de sexta-feira da equipe a velocidade mais alta da primeira sessão apesar do motor V10 o motor do ano passado foi com o Liliane 295,9 é cerca de 10 km mais lento do que se obteve o ano passado com os motores 3.0 e 10 cilindros mas é claro que essa velocidade ainda vai melhorar ao longo do fim de semana porque a própria pista vai emborrachando os carros vão ficar mais adaptados e também vão ser mais exigidos amanhã na prova de classificação talvez eles superem um pouco os 300 km por hora de velocidade final Kimi Hay quando está de olho nos tempos o seu companheiro de equipe Pedro de la Rosa pela primeira vez vai tentando abrir uma volta rápida agora o Pedro de la Rosa piloto de testes da McLaren promovido a vaga do Juan Pablo Montoya que aliás tinha a expectativa que o Montoya ainda fosse correr a prova da França até terça-feira isso era muito discutido depois quarta-feira já veio a decisão que o Pedro de la Rosa ia assumir o cockpit onde Montoya ocupava Sérgio para essa para essa atitude há duas versões a dos anti-Montoya que é pro Fórmula 1 e as pro Montoya segundo os anti-Montoya o Rondelli surpreendido e ofendido com a atitude do Montoya de trocar a Fórmula 1 pela Nasca deu-lhe o cartão vermelho imediatamente mas a verdade ou a que parece mais realista a Mercedes é do grupo da MF Carver e o Dodge ele vai correr com o Dodge ano que vem também então haveria o interesse da Dodge de permitir ao Montoya o maior tempo possível de adaptação aos carros da Nasca para a partir do momento que ele entrasse no ano que vem na categoria topo da Nasca que é a Nextal Cup ele já tivesse o mais adaptado possível e portanto pudesse fazer uma figura muito boa para ele e logicamente para Dodge guiando seus carros na Nasca aliás o Montoya está sendo o motivo de todas as conversas do Paddock nesse fim de semana falaremos disso várias vezes durante o ano mas ele é um piloto que participou de 94 grandes prêmios venceu 7 chegou 30 vezes ao pódio largou 13 vezes na pole position largou 26 vezes na primeira fila registrou 12 voltas mais rápidas e fez 307 pontos quer dizer não dá para dizer que é um qualquer né Sérgio é verdade Vitor e esse quando temos um acidente aí parece uma MF1 e não é não é um carro da Honda e é Rubinho 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 saiu da pista e prejudica o seu treinamento estava começando a andar o Rubinho estava na 16ª posição vamos aguardar a recuperação de imagem ele veio muito em cima da zebra fez um crash test de lado ali o Rubinho é não foi problema de ordem mecânica errou o Rubinho a suspensão dura que esse carro exige por ter muita troca de direção esquerda e direita mexicano é um carro que não convive bem com as zebras e ele veio muito por cima da zebra e por mais baixa que seja ela é baixa na sua parte inicial é uma zebra eu ia falar do Schumacher com seus 37 quase 38 anos de idade 87 vitórias 67 pole positions 242 largadas e 7 títulos mundiais perguntado Schumacher sobre a ida do Montoya para a Nascar ele quando foi perguntado disse para o repórter que perguntou próxima pergunta não quis comentar nada é realmente ele não mantém não mantinha a melhor das amizades com o Montoya porque o Montoya foi um dos pilotos um dos raros pilotos que nunca mostrou o menor temor do Schumacher inclusive passou ele por fora passou por dentro na hora que o Schumacher topou o bater roda topou o Montoya topou e esse é um dos motivos do Montoya sair da Fórmula 1 ele achar que com certa razão que a competitividade na Fórmula 1 não é bem vista quanto a conta do Schumacher quanto a conta da Ferrari realmente não é nada bem visto mas ele sai da Fórmula 1 como um dos poucos que passou o Schumacher que não temeu o Schumacher que inclusive passou o Kimi Raikkonen por fora aqui em Interlago isso pode ser nossa última corrida pela Williams no final de 2004 é um piloto realmente que vai deixar a saudade da Fórmula 1 e ele está sendo substituto pelo espanhol Pedro de la Rosa um piloto mediano perto da mediocridade que só surgiu mesmo só ganhou mesmo maior evidência na Fórmula 1 quando assumiu o cargo de piloto de teste da McLaren é um piloto de 35 anos que correu antes pela Jordan pela Aeros pela Jaguar assumiu como segundo piloto de teste da McLaren atrás do Alex Furs em 2003 e sua carreira na Fórmula 1 mostra um total de 76 largadas 76 presenças 63 largadas quer dizer corridas que ele não se classificou ou de 7 sua melhor classificação na corrida foi em 5º lugar sua melhor função de largada foi em 5º lugar uma vez ele chegou a fazer a melhor volta da corrida e somou o total de 10 pontos na Fórmula 1 não é exatamente um piloto que empolga as multidões Schumacher tem a volta mais rápida 1.17.938 Schumacher é o mais rápido em comparação ao tempo do Kubica pela manhã Kubica marcou 1.16.794 ele tem 1.17.938 é dificilmente para a temperatura alta que está se verificando agora em Manicur a sessão essa segunda sessão vai propiciar tempos mais rápidos que o da primeira estava me lembrando que o Rubinho durante a semana declarou que não esperava muita coisa de Manicur não esperava muita coisa dessa prova na França e já entrando sexta-feira ele acaba prejudicando o início do trabalho está voltando o Rubinho aí de carona é sem dúvida bastante contrariado mas é a ele mesmo que ele tem que acreditar esse problema acreditar não é verdade é verdade mas olha de qualquer maneira a equipe Honda está estreando aí um motor um pouco mais forte o novo pacote aerodinâmico e pelo menos teoricamente o espírito da equipe ou o espírito dos pressionistas comunicados à imprensa da equipe mostrava um otimismo que pelo visto o Rubinho não compartilha Frank Montaigne está aí fazendo a sua última participação como piloto titular já que Sakon Yamamoto que é o piloto reserva aliás o Lito já tinha avisado já tinha nos alertado sobre essa possibilidade que estava quase certa e agora já é certa no GP da Alemanha próxima etapa décima segunda no Mundial de Fórmula 1 o Sakon Yamamoto já vai estar guiando o carro que hoje é do Frank Montaigne aliás não o carro porque o carro não vai ser mais esse vai ser outro carro exatamente é o carro novo da Super Aguri e o Montaigne na verdade já deveria ter cedido a programação era para o Montaigne ceder o lugar de piloto titular de segundo piloto da equipe ao Sakon Yamamoto aí na França mas aí houve um desejo do Bernie Everson de se manter um piloto francês na França e desejo do Bernie Everson na Fórmula 1 de uma maneira de você chamar delicadamente as ordens que ele distribui então falou para o Super Aguri para o Super Aguri o dono da Super Aguri ele gostaria de que o Montaigne corresse quer dizer eu não acredito que vai mudar muita coisa porque o Montaigne na melhor das hipóteses vai disputar o 15º ou 16º lugar com os prós da MF1 com os prós da STR se é que vai chegar lá e com o seu companheiro de equipe o Takuma Sato que se mostrou o tempo todo superior a ele o Alonso que foi pole position e venceu a prova no ano passado está aí o campeão do mundo com 88 pontos e 6 vitórias na temporada lembrando que nesse final de semana tem mais um desafio para Nelsinho Piquet e Xandinho Negrão eles vão acelerar em manicure na França em mais duas provas da GP2 sábado 11 da manhã no Sport TV e domingo às 5 da manhã no Sport TV 2 duas provas ao vivo que você acompanha conosco vai ser a sexta rodada dupla do campeonato um campeonato que tem como líder Lewis Hamilton mas que é um líder que ainda não mostrou desempenho em pista superior ao do Nelsinho Piquet o Nelsinho não tem tido um ano de muita sorte tem sido um ano que ele tem mostrado bastante evolução o carro da equipe Piquet Sport tem mostrado tem disputado a primazia com os carros da RT Grand Prix mas o Nelsinho não tem sido não tem tido muita sorte também não se pode dizer não se pode esconder que ele foi vítima do injustiça no grande clima da Inglaterra quando ele perdeu a pole position por uma atitude mais do que discutível tipicamente inglesa beneficiando pilotos adivinha o que? ingleses é logo depois da Fórmula 1 tem uma redação Sport TV com Eric Faria apresentando as participações da Marluce Martins do Teixeira Reiser do Pirabelo e do Lito Cavalcante que sai direto o treino da Fórmula 1 para o Redação Sport TV logo mais logo depois da Fórmula 1 Eric Faria e o Redação Sport TV aí Giancarlo Fisichella terceiro colocado no campeonato Fisichella venceu o grande prêmio Lito da Malásia que foi a segunda etapa da temporada e obteve um terceiro lugar no grande prêmio dos Estados Unidos uma mais significativa do que ele ser terceiro foi o fato dele ter batido seu companheiro de equipe numa luta direta Fernando Alonso o Alonso foi apenas o quinto colocado tendo largado não na frente dele no grid mas tomado na frente dele uma gravidade espetacular e o Fisichella durelou com o Alonso na fase inicial do grande prêmio dos Estados Unidos passou e manteve-se numa corrida absolutamente madura olha aí que que é isso que catada de zeba deu o físico na hora que eu falo de uma corrida madura dele ele vai fazer uma fisicada igual ele fez no grande prêmio do Canadá uma catada no melhor estilo kart né Lito é foi isso que projetou o Rubinho fora da pista se não fosse uma cor de baixa velocidade olha aí olha só ele ficou em uma roda ele só ficou na dianteira esquerda levantaram as duas traseiras e a dianteira direita dá uma olhada era isso que eu tava me referindo olha essa imagem levantaram as três rodas impressionante era isso que eu tava me referindo quando existe a possibilidade falando que existe o risco do motor passar de giro olha lá incrível né o Bretório tá ali né mostrando que viu a imagem né é ele como admitidamente assumidamente não entende nada da parte técnica gostou mas eu duvido que os engenheiros estivessem com esse sorriso no rosto porque o motor ali deve ter dado uma bela subida de giro a suspensão sofreu todo o carro aí pode ter sido alterado o alinhamento já não deve ser o mesmo é agora certo é isso fez com que ele chegasse na terceira posição agora exatamente Schumacher Yane e Fisichella com 19.033 aliás 0 33 exatamente 19.033 agora Sérgio o que é inesperado é o Yane que é piloto de sexta-feira por esse lado se espera o que não se esperava é que ele que tá participando também da GP2 tá trocando de carro pra carro carros inteiramente diferentes inclusive a GP2 usa pneus slick ele tá passando de um pra outro e tá aí fazendo o segundo tempo tá certo que não tá perto do Schumacher tá quase no segundo do Schumacher mas tá à frente do Fisichella foi o décimo primeiro na sessão de treinos livres da GP2 no Yane ele que não foi nada bem na primeira corrida que ele fez nesse ano voltando a equipe Arden pela qual ele correu ano passado ele não foi bem andou na frente do Armemilla que foi vigésimo segundo é então na frente que o Armemilla deu na traseira dele no meio da corrida e ele também agora andou na frente do Armemilla foi décimo primeiro e o Armemilla vigésimo segundo tempo no treino da GP2 nesse treino ainda treino extraoficial mas aí convenhamos Sérgio que o Armemilla deve ter tido algum problema porque não é o lugar dele por vigésimo segundo é um piloto que mesmo que seja o primeiro ano é um piloto que já venceu a corrida errando bem o nosso amigo você foi elogiar o cara olha aí não pode não é assim mas olha aí o resultado agora ele consegue o melhor tempo um 17,916 tá andando muito o Fisichella então pode elogiar vamos elogiar lá à vontade Giancarlo Fisichella e olha isso faz inspirar todo o pessoal toda a família da fábrica de pneus francesa Michelin porque esse primeiro tempo do Michael Schumacher era uma das dúvidas de toda uma das perguntas que a Fórmula 1 se fazia ao se dirigir pra Manicur é se a Ferrari Leia-S Bridgerton repetiria aí na França a performance dominadora que teve em Gianápolis uma das explicações pra performance em Gianápolis é que a Michelin estava muito olha Sérgio ele está arriscando o pescoço dele e agora foi o Alonso não foi o Fisichella não o Alonso mas fez a mesma coisa que o Fisichella dá uma olhada pouquíssima coisa mais amena pouquíssima coisa impressionante teve que brigar com o volante pra manter o carro em linha reta deu a impressão ter tirado as quatro do chão é de uma violência brutal pro carro mas de qualquer maneira Sérgio a grande pergunta era se a Bridgestone teria se beneficiado do conservadorismo da Michelin na pista em que o ano passado teve todo aquele problema que o espectador do Esporto se lembrar quando havia um risco tão grande de estouros dos pneus que a Michelin aconselhou as suas equipes a não largarem o que causou um grito de apenas seis carros em Gianápolis em 2005 ela chegou com pneus bastante conservadores pneus que ainda tiveram que ainda mostraram problemas já que das seis equipes que ela abastece cinco foram aconselhadas a usar o pneu mais duro mais mole já que o duro dava problema a única por suas características por suas divisões de peso atípicas ser permitido a usar o outro pneu foi exatamente a McLaren olha o Sutil teve que dar um 180 ali pra voltar pra posição da pista e olha só o que ele fez ele sujou a pista um bocado ali naquela área ele que substitui é o Giorgio Mondini Adrian Sutil quando o Alonso tá na pista o Fisichella já veio pra boxe Alonso faz a volta mais rápida um 17 498 olha aí um 17 498 440 milésimos mais rápido do que o Schumacher quer dizer parece que realmente a se julgar por isso aí até agora dobradinha da Renault dobradinha da Renault a se julgar por isso até agora realmente o domínio da Bristol em Indianapolis se devia principalmente ao conservadorismo da Michelin na pista americana aí na sua própria casa a Michelin vai querer retomar o domínio amplo que ela tem demonstrado além de toda essa temporada pouco mais de 26 minutos pro encerramento nesta segunda sessão de treinos nesta sexta o Brasil enfrenta a Venezuela às 8h30 da noite mas a partir das 5h30 da tarde você já tem o Sul-Americano de basquete ao vivo no Sport TV você acompanha Argentina e Uruguai vamos ver o Villeneuve e essas asas desse carro ficou esquisito pra burro né Leto olha Sérgio sem dúvida ficou esquisito e tá claro aí que a Sábia tá procurando uma maior pressão aerodinâmica tem essas asas aí na frente que na verdade são direcionadoras vamos dizer purificadores do fluxo de ar e tem também aí na tampa do motor aquelas asas que são apelidadas de chifres que a McLaren inaugurou no ano passado e que não tinha sido adaptada ou copiada por nenhuma outra equipe e agora a BMW vem com essa inovação ela que tem tido resultados muito bons em circuitos em que se usa pouca pressão aerodinâmica esse é um circuito que exige de média a máximo então você vê que ela tá trabalhando nesse sentido o finlandês Kimi Raikkonen vai pras suas voltas rápidas também nesta segunda sessão até agora não tinha andado rápido o Raikkonen a gente aguarda aí a McLaren com o Raikkonen vamos ver o Pedro Della Rosa Della Rosa tá na 15ª posição fez um 19,930 deu 4 voltas vamos ver quem mais andou até agora quem mais andou foi o Davidson com 20 voltas o Anthony Davidson nessa sessão depois com 19 tem o Dorvos tem o Wurz Wurz também com 19 voltas o Cúbica que é apenas o 13º colocado agora o Sutil o Sutil e o Sakon Yamamoto que continua no seu aprendizado intensivo da Fórmula 1 ele que vai ser como você já bem falou o novo piloto titular da Superagura a partir do grande treino da Alemanha daqui a 2 semanas o Sumaker foi pro boxe trocou pneus e agora vem de novo pra pista ele vai fazer mais um treinamento de largada na verdade você já tá acostumado a acompanhar conosco os treinos livres os pilotos aproveitam pra ensaiarem as situações de corrida situações de largada situações de pit stop sexta-feira é dia de ensaios é e a situação esse treino de largada vamos dizer não é bem um treino é um teste não é Sérgio porque visa muito mais a regulagem do controle de tração do que o piloto em si o piloto sabe perfeitamente o que fazer e a largada hoje em dia já não depende basicamente dele assim da eletrônica do carro então por isso eles vão medindo o nível de aderência qual é o ideal quanto se pode permitir uma ligeira patinagem essas coisas todas que se traduzem numa melhor largada quer dizer todo mundo querendo chegar o mais perto possível da vantagem que a Renault apresenta a cada nova largada aí o Kimi Raikkonen com a Intermediária 1 onde ele passa em relação ao tempo do Alonso 689 milésimos acima do melhor tempo da melhor passagem ali que é do Alonso aliás a McLaren apesar de não ter ainda o motor Mercedes de mais alta potência na Fórmula 1 atual no Canadá os exames audiométricos mostraram que a McLaren passando os motores da McLaren e Mercedes passando seguidamente das 20 mil rotações por minuto nenhum outro motor dos V8 já atingiu essa tão alta rotação até agora é muito giro mas não se traduziu até agora numa potência coerente o negócio é transferir o giro para a potência é também transferir o giro para a potência e paga a potência para o chão também na verdade esse carro da McLaren é um carro mal nascido um carro que sai de frente daí o montanha tem reclamado tanto do carro quanto todo se tem um comportamento que ele não suporta é exatamente do carro sair de frente vamos com o Schumacher no circuito de Neve essa é a curva mais importante que os circuitos teriam uma curva em 4ª marcha longa que leva para a reta Golf que é uma reta bastante longa também seguida numa curva de 1ª marcha Adelaide que é o único ponto de capacidade ou um dos poucos pontos de capacidade desse circuito que é essa curva 5 ponto de maior velocidade máxima esse é um um happy um grampo ali chamado Adelaide as curvas do circuito de Manicurti de Neve são homenagens algumas delas homenagens a circuitos importantes como é o Storio você viu que errada deu ali o Schumacher é o mesmo erro que o Rubinho só que com menos consequências temos Storio Storio Nurburgrin são alguns das homenagens sim é que o do Rubinho foi no ponto crítico da curva que é chicane de alta velocidade essa é a característica de Manicurti esse trecho você vê que é um trecho perigoso mas o Schumacher tomando o tempo dele mesmo quer dizer está usando ou um novo tipo de pneu ou alguma outra regulagem que pelo visto não funcionou em termos de velocidade Alonso tem um 17 498 Schumacher passou um 21 315 e tais a reboque o Kimi Raikkonen o Raikkonen vem tentando pegar uma carona ali com o Schumacher já teve que tirar o pé não conseguiu fazer a curva estouril no vácuo do carro da Ferrari e esse é o problema de Manicurti ninguém ultrapassa ninguém aí a não ser que seja no molhado ou então na primeira volta uma corrida que é estratégia Sérgio é crucial e aí é tal história em 2004 o Michael Schumacher claro quando a Ferrari era um carro absolutamente superior a todo o pelotão o Schumacher se deu ao luxo de vencer com 4 paradas de boxe lá saia sempre com pouco combustível pneu macio abria brutalmente dos outros fazia uma parada de boxe voltava voando mas ultrapassagem que é bom aí continua sendo muito difícil logo depois da Fórmula 1 tem o Redação Sport TV hoje um pouquinho mais tarde apresentação de Eric Faria participações da Marlouce Martins do Teixeira Reiser do Pirabelo e do Lito Cavalcante o Bira que logo mais também vai participar das transmissões de Argentina e Uruguai Brasil e Venezuela é o sul-americano de basquete masculino ao vivo direto de Caracas na Venezuela e hoje a partida é contra os donos da casa vamos ver a situação do Schumacher ali ó controlou bem carro quase foi você vê que é um traçado difícil Ross Brown observando ali no monitor deu um sorrisinho foi um sorriso amarelo ali do Ross Brown não acho que foi o serviço de olha o meu garoto ah é eu acho que foi pelo contrário falando com esse aí eu estou garantido e está mesmo 87 vitórias 7 títulos mundiais isso não acontece por acaso exatamente ninguém faz isso impunemente nessa categoria não dá pra dizer que é sorte aí o Massa faz um treino de pit stop a posição do Massa é o quinto colocado portanto temos Alonso Fisichella Mikael Schumacher Nil Yane no ótimo quarto lugar e Felipe Massa Barrichella é o nono colocado mas Barrichella não voltou pra pista ele deu 5 voltas a gente está vendo a travada que deu aí com a roda dianteira direita do Schumacher aconteceu aquele pequeno acidente com o Rubinho nenhum problema com ele quando a STR vai também pra barreira de pneus é o Lius não é o Squat Speed é o Squat Speed o americano Squat Speed também achando ali a barreira de pneus ele pode ser definido como a volta do que não foi ele mal chegou a Fórmula 1 e já está no mesmo ponto que o Rubinho bateu ali só que ele entrou de traseira Rubinho entrou de lado ele mal chegou a Fórmula 1 e já está sendo se aproximando da porta de saída antes havia um interesse grande de mantê-lo uma tentativa de atração pro público norte-americano mas o fato é que até agora o trauma deixado pelo ano passado os americanos até que se esforçaram levaram faixas torcidas organizadas mas o Speed não correspondeu e não tem como corresponder foi envolvido no acidente na primeira volta na verdade é um piloto que chegou antes da época pouca experiência não é o mais talentoso do mundo aí Marco Weber que é outro que também pode pintar na RBR é falava sobre isso mas agora está cada vez mais próximo a renovação dele com a Williams já que o Montoya saiu do quadro ele continua ele volta a ser o favorito para guiar para a Williams que o ano que vem também vai ter o motor Toyota tendo o motor Toyota não vai pagar pelo motor vai poder injetar mais dinheiro no desenvolvimento do carro esse carro tem nitidamente problemas aerodinários o problema dos humanos significa falta de investimentos Pedro De La Rosa retornando para os boxes 20º colocado com um total de 8 voltas ele é o piloto que mais rodou nesse carro ele desenvolveu esse carro atual da McLaren com nada menos de 30 mil quilômetros chega aí para fazer algumas corridas não está confirmado até o fim do ano na verdade depois de se encerrar o campeonato da GT2 existe a possibilidade ou cogita-se da ideia de dar o carro um corrido ao Lewis Hennigan mas isso também me parece ainda pouco provado o que pode acontecer é se não for o Pedro De La Rosa matar e colocar o seu outro piloto de teste que é o Gary Patrick olha ele está me dando impressão pelo visual que o Schumacher está andando no limite ele está buscando ali o limite do seu carro está tentando tirar tudo ali da Ferrari e dos pneus Bridgestone o Michael Schumacher ele agora vem para a boxe faltando agora 16 minutos para o encerramento do treino esta é a segunda sessão de treinos livres para o GP da França décima primeira etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 2006 e olha seja uma notícia para o público francês para o próprio Bernie Eccleston que queria um piloto francês no grande prêmio da França é que o Frank Montani que usa um super agulho e que já deu 10 voltas é o mais lento de todos chegando a ser oito décimos mais lento do que o Sakon Yamamoto que é sabidamente um novato que nunca correu na Fórmula 1 está fazendo seu quarto dia de testes com carro de Fórmula 1 falando em piloto francês a última vitória de um piloto francês nessa pista em Manicur aliás do grande prêmio da França que é disputado em Manicur desde 91 foi do Alan Proust com o Williams em 1993 antes ele já havia vencido em 1983 foi a primeira vitória dele de Renault depois ele voltou a vencer em 88 de McLaren 89 também de McLaren no seu primeiro ano de Ferrari em 90 ele também venceu vindo a vencer depois em 93 de Williams antes porém em Paul Ricard até 90 a prova foi disputada em Paul Ricard a partir de 91 Nigel Mansell foi o primeiro vitorioso quando a gente está vendo a retirada do carro do Scott Speed estragou bastante mas ali é mais fibra vamos ver de novo o carro perde bastante velocidade tem uma área de escape boa bate na barreira de pneus mesmo ali a carenagem vai embora teve esse cantinho de suspensão mas também não é nada demais e olha engraçado é que um daqueles cabos de aço acabou rompendo o que também não é comum né Lito pode até ter sido cortado e aí o Anthony Davidson com um 20-200 muito longe do um 17-498 não é comum e é preocupante porque são dois cabos prendendo as rodas ao chassi para evitar que a roda saia enlouquecida se desprenda do chassi e vire um míssio como já aconteceu inclusive matando espectadores Olivier Pani Olivier Pani há quanto tempo que a gente não viu Olivier Pani hoje piloto de teste da Toyota junto com o Ricardo pouco mais de 13 minutos para o encerramento do treino portanto fica o nosso convite aqui para você amanhã a partir de 11 da manhã primeira prova da GP2 preliminar da Fórmula 1 no domingo às 5 da manhã Daniel Pereira e Lito Cavalcante vão estar transmitidos a partir das 5 horas nessa segunda prova da GP2 estaremos ao lado do Fausto Maceira para a prova do Mundial de Moto Velocidade categorias 250 Moto GP e 125 vai ser igualzinho como foi na prova passada a 250 abre os trabalhos depois a Moto GP e a 125 ou o GP da Alemanha em Sacha Rinde e você vai acompanhar também a Fórmula 1 com Daniel Pereira e Lito Cavalcante na programação do Sport TV no próximo domingo o Button vem tentar melhorar seu tempo porque até agora a melhor volta dele 24 e não foram poucas voltas ele deu 12 voltas que mostra que realmente a Honda não está no seu melhor momento o Button que voltou com a pintura antiga a pintura tradicional do seu capacete ele estava com a pintura em homenagem à seleção inglesa de futebol e agora retorna com a pintura original do seu capacete que aliás é muito parecida com a pintura do capacete do Rubinho e olha Sérgio a má notícia é que eu falei que não era o melhor não estava numa boa que ele tinha andado 12 voltas e estava com o 14º tempo e nessa volta que ele acaba de fechar ele foi 2 décimos mais lento do que tinha sido antes então não parece ser um bom fim de semana para a Honda e olha da Honda o melhor tempo até agora continua sendo do Barrichello que deu apenas 4 voltas 5 voltas é o décimo tempo com 19.259 mais rápido até que o terceiro piloto Antônio Davidson que é o décimo primeiro com 1 minuto e 19 segundos 261 milésimos e o Davidson o Davidson andou uma barbaridade muitas voltas 30 voltas ele está simulando um grande prêmio então o Rubinho pelo menos nessa sexta-feira ele estava com a razão dizendo que não tinha muita esperança com essa prova na França é na verdade o que nunca tem razão são os comunicados à imprensa divulgando um falso otimismo agora o que se estranha é o Rubinho Barrichello destoar desse comportamento vamos dizer empresarial que é pedido dos pilotos pedido não exigido dos pilotos mas essa esse momento pós Ferrari dele o Rubinho tem se mostrado bastante à vontade me parece não tão preso como em termos de declaração ele estava quando estava sob contato a Ferrari é verdade vamos ver na linha de chegada Fisichella segue atrás ainda agora é o segundo bom ele mantém a segunda posição melhorou um pouquinho mas mantém a segunda posição ambos estão com 1,17 o Alonso 1,17,498 o Fisichella 1,17,9,16 o que restabelece a hierarquia vigente dentro da Renault Alonso sempre mais rápido e olha o Kubica agora 1,17,395 será que estão funcionando esses novos dispositivos aerodinâmicos? e olha o Vurs já passou para a segunda também ou melhor para a terceira porque logo depois o Alonso superou agora a hierarquia é Kubica Alonso e Vurs esses apêndices aerodinâmicos novos aí da BMW vão dando ao Kubica pelo menos até agora a primeira marca ele já tem um 16,794 foi o tempo da manhã dificilmente ele vai conseguir conquistar esse tempo já que a pista está muito mais quente consequentemente está mais lenta mas ele volta até a melhor marca até agora e o calor não afeta só pneus o calor afeta também os motores e como ele afeta os motores ele obriga as equipes a abrirem mais as entradas de ar para a refrigeração de motor de freio até mesmo do câmbio e a entrada de ar mais forte significa também um freio aerodinâmico maior os carros perdem velocidade no domingo 70 voltas previstas para o grande prêmio da França 11ª etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 bem mais suave nas zebras agora é o Alonso deve estar testando alguma coisa porque ele fez um 20 tempo muito alto mais de 3 segundos do melhor tempo do cúbico até agora ele tem melhores tempos do que essa que ele marcou agora ele está talvez experimentando alguma coisa aí o Fernando Alonso olha só como é que ele tira duas rodas do chão nessa imagem câmera lenta no Big Close é realmente espetacular ele toca a zebra e tira duas rodas do chão o Alonso olha que entortada que ele deu ali com muito controle campeão do mundo líder do campeonato com 88 pontos conquistados e 6 vitórias na temporada 2006 Schumacher volta para o box 1.17.395 o tempo do Cúbica depois Alonso Wurz Fisichela Mikael Schumacher Sutil Don Bosse e Ralf Schumacher esses os 8 primeiros colocados Série B do campeonato brasileiro português e brasileiro para todo o Brasil o estado de São Paulo acompanha Vila Nova e Marília nesta sexta ao vivo a partir de 8 e 10 da noite no Sport TV daqui a pouquinho Eric Faria com redação o Sport TV Yane caiu para a nona para a nona para a nona posição linha se mantendo entre os 3 primeiros o Nil e o Yane suíço piloto de testes da STR os tempos começam a despencar agora final de treino os últimos 8 minutos algumas experiências vão sendo postas em prática e logicamente vão sendo filtradas vão sendo mantidas as que funcionaram eliminadas as que não foram tão boas e os carros é o trabalho normal de desenvolvimento de adaptação de um carro às características de um circuito também às características ou às condições meteorológicas que como a gente já disse antes são imperiosas são definitivas aí no circuito do grande prêmio da França em alguns pontos da pista a gente vê que a pista já não está verde como a gente fala na linguagem do automobilismo ela não está crua ainda ela já está com emborrachamento já tem inclusive bastante sujeira na pista em alguns pontos é e não é só sujeira de saída de pista não tem até uma farofinha que é a borracha de pneu borracha de tritos deixados pelos pneus a borracha vai se misturando um pouco de poeira poeira que essa sim vem trazida por quem saiu da pista e aí forma a chamada temida farofa menos de sete minutos agora presença de público apenas razoável nesse primeiro dia no circuito de Nevé e hoje que é feriado na França 14 de julho dia daquela da Bastilha o problema Sérgio é que esse circuito é fora de tudo é um circuito na área rural perto de uma cidade pequena Nevé as instalações de hotel aí são poucas não são suficientes para o público típico de Fórmula 1 então muitas vezes deve chegar para deixar para chegar no sábado ou até mesmo na manhã do domingo velocidade máxima 294 km por hora está tomando 800 milésimos ali o Schumacher do Kubica o New Yanni tem 295 km por hora na velocidade máxima 295,9 na primeira sessão na primeira sessão lembrando mais uma vez para você ficar ligado a partir de 11 da manhã deste sábado você acompanha a prova da GP2 a primeira de duas provas sempre rodadas duplas preliminares da Fórmula 1 primeira prova sábado 11 da manhã segunda domingo às 5 da manhã domingo portanto é dia de acordar cedinho acompanhar a GP2 depois assistir ao Mundial de Moto Velocidade e a Fórmula 1 a prova da França Jean-Tote sentado em uma posição um pouco ortodoxa ali apreciando os seus pilotos vendo o Schumacher atacar as zebras tirar as rodas do chão trabalho de suspensão e o trabalho de ajuste das suspensões tem que ser bem meticuloso na letra sem a menor dúvida é um circuito difícil não muito mais do que os outros mas é difícil principalmente pela variação de temperatura pela forte influência da variação de temperatura no comportamento dos carros um pneu que é bom agora na volta seguinte pode não ser bom porque apareceu uma nuvem isso é uma coisa que é bastante comum em circuitos sovaz nas corridas oval nos Estados Unidos mas absolutamente incomum na Fórmula 1 e esse cara está andando uma barbaridade o polonês Robert Kubica marca 1.16 902 está próximo do tempo dele que é 1.16 794 falei numa condição de pista muito mais difícil exatamente falei aqui agora estou quase queimando a língua falei que dificilmente ele conseguiria bater o seu próprio tempo da manhã onde a temperatura estava em 35 graus mas eu acho que você estava certo dificilmente ele vai conseguir abaixar a vista ele ficar 2 décimo mostra uma evolução muito grande do carro os apêndices podem estar funcionando bem então né é sem dúvida houve um aprimoramento maior porque a primeira vez que eles foram que eles estão sendo usados num fim de semana de grande prêmio foram usados em teste em Jerez da fronteira mas Jerez tem características não tão próximas de manicure então tem o sentido que a BMW tem evoluído a cada corrida depois da estreia do seu novo carro é uma equipe que vem evoluindo eles vêm buscando soluções aerodinâmicas soluções também para o motor e vem uma evolução boa a BMW né é sem dúvida depois que a salva foi absorvida pela BMW teve uma fase inicial de reestruturação da equipe contatação de pessoal e agora começam a aparecer na pista os primeiros resultados disso é uma equipe que tem trabalhado bastante em aerodinâmica mas nessa corrida ela teve que modificar aquela asa traseira flexível dela que tinha sido considerada legal pela FIA nos grandes grandes do Canadá e nos Estados Unidos mas depois uma gritaria muito grande das outras equipes alegrando com razão que aquela a flexibilidade daquela asa contrariada se não a letra da lei o espírito da lei e foi pedido ao pessoal da BMW a referência da FIA que modificasse a água eles modificaram a asa traseira incorporaram esses tipos na tampa do motor e agora esses esses fluxos direcionadores de ar na frente parece que o resultado tem sido positivo menos de três minutos para o encerramento primeira marcha de sétima para a primeira uma redução brutal uma freada uma entrada no cotovelo na Chateau de curva 13 ali onde passou Kimi Raikkonen Chateau de seria mais ou menos a caixa d'água exatamente curva da caixa d'água mas aquela é Adelaide Sérgio essa é Adelaide essa é Adelaide exatamente esse rap nesse grampo a curva 5 não é a Chateau de Chateau de é a 13 onde vamos ver muita batida de roda no domingo muita tentativa de ultrapassagem aí é o palco de salseiros homéricos eu estava achando agora na imagem e até me desmentiu o que eu ia falar estava achando que o pneu dianteiro direito estava mais desgastado que o que o dianteiro esquerdo mas não deu pra ver nem mais agora em recuperação na câmera lenta que os pneus estão absolutamente idênticos menos de um minuto e meio agora olha a velocidade máxima aumentou um pouco né Lito aumentou um pouco como era de se esperar né Sérgio os carros evoluindo mais os pilotos titulares exigindo mais de seus carros até o Iane que tinha virado 10,75 subiu pra 10,99 e virou a 4 menos de um minuto agora vamos ver o Alonso na linha de chegada passa bem acima do tempo do cúbico que é 1,7 não vai rivalir mas amanhã na hora da da verdade sem dúvida ele vai estar lá aliás na hora da verdade que tem 5 minutos a menos isso que eu ia falar a hora da verdade com uma nova uma nova estrutura uma nova montagem a superpola é diferente agora né Lito é perdeu 5 minutos já que eram 10 minutos dedicados a a queimar gasolina pro carro ficar mais leve então a Fórmula 1 resolveu tirar o carro da pista por mais 5 minutos em vez de 20 minutos quem for pra superpola pra definir do primeiro ao décimo lugar do grid vai ter 15 minutos vamos pro encerramento dessa segunda sessão de treinos livres para o grande prêmio da França vem o Raikkonen aí vem o Raikkonen vem o Rus a sessão já está encerrada mas esse tempo ainda vale ainda vale esse tempo a bandeirada exatamente e o Raikkonen pra completar essa volta vamos ver intermediário é 2 vai pro boxe é recolheu assim como o Schumacher também Lito faz um balanço dessas duas sessões de treinos livres olha Sérgio o que eu vou te dizer pra mim pelo que você viu até agora é que realmente não vai se repetir a superioridade dos pneus drivist nesse grande prêmio há uma evolução da Ferrari sim há uma evolução mas ainda não é suficiente olha aí um problema Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen parando não há fumaça então há esperança que não seja problema de motor pode até ser um fim de combustível mas não é uma cena ele dirigir o carro pra fora o que me leva a ter que seja um problema ter fim de combustível mesmo mas não é nada animador pra McLaren que tem mostrado uma evolução em termos de desempenho mas que tem mostrado também uma fragilidade não inesperada no equipe com a tradição da McLaren muito bem já já o Lito Cavalcante com redação Sport TV na apresentação do Eric Faria aí você vê o Felipe Massa na sua chegada ao boxe fazendo mais uma simulação ali o Felipe Massa e agora já com o motor desligado do seu Ferrari portanto fica o nosso convite amanhã a partir de 11 da manhã neste sábado portanto a GP2 na sua primeira prova está aí Kubica com 1.16902 o piloto mais rápido do dia 1.16794 1.16902 as duas melhores marcas foram do polonês Robert Kubica da BMW vem aí o Redação Sport TV com o Eric Faria e a gente se encontra amanhã sábado na GP2 direto de Manicur valeu demais a sua companhia e aí tá ligado Sport TV o canal campeão é foi Se inscreva no canal.